Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, novo vídeo de hoje, estou aqui então com mais uma vídeo de volta no GTA V É, pra mostrar pra vocês mais um bugzinho, tá, obviamente já tem vários vídeos no YouTube, GTA, vocês estão ligados Mas vocês gostam de ver aquela zoeira que a gente faz aqui no GTA Eu tô no GTA Online e hoje eu tô acompanhada com o Boca, fala aí cara, Boca Nossa, tá vendo, tô jogando GTA de novo, cara, é um jogo complicado, meu Deus do céu Mas é isso aí, velho, aqui já no bug, nossa, será muito bugado, cara Esse daqui, galera, esse daqui é bugado, eu vou mostrar pra vocês agora a localização, onde é, tá, antes que eu esqueça É aqui, ó, exatamente aqui, próximo a esse apartamento, ó, que a gente pode comprar, que eu já tive É aqui, ó, eu já tive esse apartamento aí, é aqui, ó, tá, aqui em Los Santos, beleza Tu chega aqui, onde a gente tá, e eu vou mostrar pra vocês como é que entra no bug, a gente vai fazer aquela zoeira toda Boca já tá entrando, ó, vai entrando aí, Boca, vê se tu consegue entrar, eu vou filmar aqui Não tô conseguindo entrar de novo, cara Tu vai ter que voltar e tentar de novo Vê se tu consegue sair daí Tentar andar pra parede, voltar, andar pra frente, sei lá Tô tentando Ó, tá bugando, ele tá bugando, tá vendo, galera? Aham O esquema é você pegar cover nessa, subir nesse arbusto Aqui, ó, pegar cover na parede É muito bugado, velho É, pega um cover assim Aí pega uma arma qualquer, beleza? E vai mirando Tenta mirar, ó, assim como eu fiz, ó Aí tu tem que cair entre o arbusto e esse, e a parede O bug é esse, tu vai vindo e puxando como eu fiz aqui, ó Eu buguei, tá vendo? Ó, 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 ó Eu buguei, eu buguei E tenta entrar pra parede de sempre Vai mexendo e tal pra tentar entrar Como Boca tá tentando fazer também ali, ó Ó, tu tem que pegar o cover de novo, Boca Eu acho que aqui eu não Também não consigo ir mais não É um lugar específico aqui, nossa Que tu entra Que tu consegue entrar É, tipo, é no meio dessa paredinha aqui Você já vem Isso Botando arma aqui, nada ele entra, tá ligado? Isso Ó, a Boca tá quase bugando E esse bug, galera, eu vim do canal de um moço Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição dele, tá? É, do canal que eu vi Porque, no tempo, por que não deixar, né? Então, tá aqui Quem quiser conhecer o canal do moço que eu vi Tá aí na descrição Beleza? Vamos lá, cara Eu achei interessante trazer pra vocês Que vocês me pedem tanto Vai, mano Boca tá quase bugando, ó É o lance fazer isso aí Nossa, o problema é que eu não tô conseguindo entrar mais Eu caí na cagada Aqui onde eu tô, ó Aqui Tu tá vendo atirando? Tu consegue ver aí de fora? Tô, consigo, consigo Pronto Tenta pegar um cover aqui E mirar pra esse lado aqui Que eu já caí direto No caso tu vai ter que sair daí de novo, ué E essa parte aqui, ó, galera Que tem isso aqui, ó Tudo isso aqui tu pode andar Não só isso aqui Vocês vão ver Um bagulho muito louco, cara Nossa, eu não tô conseguindo entrar mais Aqui em cima é a Opa, aqui é a Aqui Aqui em cima Aqui é a rua, né E tal Tá conseguindo não, Boca? Tu não, Beleza Tenta vir pra cá Pega aquele cover no segundo Traçadinho Eu tô conseguindo Ah, você conseguiu isso aí, ok Pronto, tenta de novo, hein Subir Vamos esperar, Boca Tu consegui, Boca Peguei o cover, ok Isso Vai, fica no mirar Pronto, ó, pronto Aí agora tua função é Ficar aí entre o arbusto e a parede Pega o cover de novo, mira Sai, sempre fica mirando Só vai conseguir entrar mirando Tenta aí E ali embaixo, galera Ó, ó, ó A gente tá vendo o bondinho passando, ó Ó O bondinho Eu falo bondinho, né Mas é metrô, né Passando aqui embaixo, ó A gente não consegue acertar nele Porque isso aqui tudo é parede, tá Ali tá, ó A parte do túnel E tá muito bugado isso aqui, cara Eu não tô conseguindo entrar mais, não Nossa, sério Galera, então manda um corte aqui no vídeo Eu consegui entrar Foi Até a Boca conseguir, beleza Entra aí, Boca Tenta aí Entra aí Nossa, pra você cortar não Deixa quieto Entrou? É nóis, pai Entrou? Tô aqui dentro Do teu lado Pra mim tu tá lá fora Nossa, velho Pra mim tu tá aqui dentro da frente, velho Agora foi Agora foi Não atira, por favor Ok, vamos lá E, Boca, quando for andando Tu olha Mira assim pro chão, ó Onde sair fumaça quando tu atirar Não é limbo Tá? Se não sair É limbo Cuidado Ali pra frente é limbo Nem vai Pra cá Pelo que eu tô vendo Não é não Essa parte aqui Não acho que não é não Dá pra gente andar de boa É, e aqui Vamos brincar com os carros passando Claro, velho Tá ligado aqui, mano Nossa senhora Ó Ó Isso é muito da hora, velho Sério Ai, velho Cuidado de um atirar no outro, né? Imagina Não, cuidado, cara Pega lá embaixo, ó, galera Pronto Ó Eu só tinha duas munições, tá, galera? Então já foi Meus dois munições Só tinha duas munições Só que luz Eu tô com sete ainda Deixa quieto Tu tá com arma aí, atira aí Tá passando nenhum carro aqui, mano? É, cara Ah, mano Se fica sem graça Ajuda eu, Silvio Santos Assim fica deselegante Nossa, cara Dá pra tirar ali naquele carro Dá pra tirar naquele carro ali Tá vendo o nosso, cara É muito mudado Ó lá Agora vai ter barra na polícia, velho Agora vira louco Ó a polícia vai se batendo, cara Será que ele consegue acertar a gente? Eu acho que não Geralmente esses bugs, não Nossa, mano Só que aí a gente vai ter mito Mata-mata, então Eu ia ficar aqui Se tivesse um mata-mata aqui, né? Hã A gente ia aqui só matando a galera, né? É, mano Ah, por exemplo, a gente tá na verdade, tá ligado É, o interessante é que ali embaixo, ó A gente vê tipo as estruturas De tudo por baixo Ó a polícia aqui, ó a polícia aqui Tá aqui? Pera aí Matando geral aqui Explodi ela, o carro Nossa Nossa O teleguiado foi lá pra cima Que burro não, cara Eu matando aqui é punção Nossa senhora Não, teleguiado A gente é muito marcador Ó lá vem a polícia Aquela ali já é meu Ah, mano, agora foi Nossa senhora Isso é muito da hora, velho Sério Uh Isso acerta a gente, mano Acerta não, boca Relaxa Nossa, velho Que da hora, velho Muito da hora Vamos ver até onde Isso é muito bom A gente vai conseguir nível de procurar do máximo Aqui nessa brincadeirinha Com certeza Tu me matou Tu me matou Tu me matou Eu te matei e fui? Foi Foi não, pô Anta Ele querendo dar um soco em tu, pô Tava tirando a hora de passar na frente Ele deu um soco em tu Nossa senhora Ai que deselegante Isso é muito da hora De ficar matando a polícia Que ensina E uma doida aqui Com uma máscara de pijama E... Não Uma máscara de pijama Uma máscara? Um pijama Com uma máscara de biscoito Nossa senhora Vamos lá O que é que dá pra fazer Com esse carro doido direito, velho? Não, sou eu não Eu tô aqui em cima Vou descer Cara, eu vou soltar aqui Mas eu sei que eu vou morrer Quer ver? Soltar? Ah, morri não Eu pulei da ponta E pra aqui pra baixo Tô chegando aí de novo É muito da hora, galera Esse bugzinho aqui Nossa, velho Sério, é muito bom, velho Muito da horinha E é um bug fácil, né? De conseguir É, né? Só tu vindo esse segundo pilastro aqui Nessa segunda restinha, né? E tal Nossa, tô ruim Esse... Ó Pegar aqui Pegar um colo Muito da hora isso Muito da hora mesmo Aqui tu já consegue entrar, ó É Joga com os amiguinhos aí Aqui Vai mirando assim, ó Aí tu não conseguiu Ó, ó Tá vendo que eu tô bugando? Ó, ó, ó Eu tô quase entrando Ó, ó, ó Eu tô bugando Ó, vocês tão vendo, né? Ó Vai, vai, vai Quase 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 Ah, mano Foi quase Vim mais pra esse lado, galera Porque É muito da hora, velho É mais fácil de bugar aqui, ó Ó, ó Olha isso Teu lance é cair entre a parede e o arbusto Pra tu conseguir entrar na parede, ó Ó Ó que bagulho bugado, mano Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo aqui Pra mostrar pra vocês E vocês colocam em primeira pessoa Fica mais da hora ainda Ai, cara Ó, ele tá bugando Tá bugando Tá bugando, cara Tá bugando, que deselegança Nossa, que da hora isso, cara Ah, mano Eu não tô conseguindo entrar mais, cara Que deselegança em você, boca Tá conseguindo mais não, cara? Não Peraí, calma Peraí, calma Calma Eu tô quase Olha o teu pé aqui Entra, entra Eu tô quase Vai Tô quase Olha, tá quase entrando Tô quase entrando Vai, vai andando Vai andando Vai andando Vai, rola Pulado Isso é muito legal, vejo Duas policiais atirando no chão, eu acho Nossa, que bug, velho Que bug Ai, cai Incrível, incrível Cai aqui Cai, show Show, os policiais ali Ai, quase que eu te mato É, não vai afetar pouco Aham Desculpa Come um manchinho aí Eu tô levando tiro Você tem manchinho, filha Dos policiais, acerta a gente Eles tão não acertando não Eles me acertaram, esse filho da mãe Vou comer um manchinho Nossa Eu acho que eu tenho aqui Deixa eu ver Tem um manchinho aqui Que deselegança Que é isso Muito elegante, cara Nossa, esse bug é muito escuro Mas esse bug aqui é elegante Ó, e dá pra você brincar aí Sem matar os amigos, é claro O GTA com essa mira automática Ó, ó, ó Nossa, é muito da hora Desce aí, mano Os caras Os carinhos do helicóptero Eu tenho teleguiado aqui ainda Só tenho uma bala Vou pegar o helicóptero Vou pegar o helicóptero Vai, manda Ó Vai Ó, calma Vai, mano Vai, mano Nossa Ah, mano Da hora, velho Despistou, mano Que deselegança Ó o outro Coxa aqui passando Otário Nossa, velho É muito da hora isso Na moral, galera Na moral Tem uns bondinho ali passando Ó, lá embaixo É, os bondinho Pô, que tu pega Ali, ó, galera Vamos ver até onde dá pra ir aqui Acho que aqui a gente consegue ir Vamos ver Ah, caí no limbo É aqui mesmo, ó Tem um lugar que tu cai Aí tu vai bater numa parede Dentro do limbo Deixa eu ver se eu vou Ah, onde é isso? Que local? Ah, não Eu perdi o local Que foi isso Que eu consegui fazer isso Eu não tava gravando, galera Se eu tiver gravando Eu coloco as imagens aí Pra vocês verem Mas basicamente é isso, né, Boca? Pra galera vir aí É isso mesmo, é isso Basicamente é isso Vou até pular aqui no limbo, né? Pula aí E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês conhecem Mais algum bug aí Manda pra gente Nossa senhora Que bug eu tô aqui, cara Tu caiu aonde? Não, tipo Eu saí, tá ligado? Eu não morri Eu saí Ai meu Deus Você chega até o final Você sai, cara Ah, eu vou morrer agora Com a polícia É que eu vou morrer, né? Mó de polícia, é Mas enfim, é isso aí Deixa aquele like Aquele favorito Segue, Boca, no Twitter Né, Boca? É isso mesmo Eu te matei Eu morri, né? Nossa, Pri Você me matou, velho Nossa, nossa Que deselegante Ok, ok Já fui descontando Eu matei ela uma vez Ok É, eu descontei, galera Nossa, é isso aí, galera Tchau Até o próximo vídeo Manda bug pra gente Conhece o Salada de Futos Na descrição Segue, Boca, no Twitter E manda lá o Silver Tchau Alô, Silver É nóis